Oi, eu sou o Wolf. Bom, galerinha, faz muito tempo que eu não faço um vlog pra vocês, né? Então hoje eu preciso fazer um vlog super, super, super da hora. Mas, bom, galerinha, antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês alguns jutsus que eu aprendi. Se eu conseguir fazer um Rasenga nessa mão e um Shidori nessa mão, vocês vão ter que deixar 20 mil likes, galerinha. Sim, 10k de likes pra cada jutsus, porque, meu, eu gasto muito chakra fazendo esses jutsus, vocês sabem disso, né? Então, se eu conseguir fazer, vocês vão deixar 20 mil likes nesse vídeo, combinado? Ó, combinado, né? Combinado. Então, vamos lá, eu vou fazer, vocês vão deixar o like assim que eu fizer, beleza? Então, vamos lá. Bom, vamos lá, então, eu vou fazer agora. Deixa eu me concentrar, concentrar meu chakra. Uf, tô preparado, preparado. Vamos lá, galerinha, então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Olha isso, galerinha. Tá indo, tá indo, tá indo, calma, 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 calma. Nossa, ai, meu amor. Meu Deus, meu chakra quase acabou mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tô parecendo o Kakashi já. Meu Deus do céu. Tô aguentando nem fazer um Shidori mais. Meu Deus. Brincadeiras à parte, galerinha. Bom, tô levando esse cenário aqui improvisado, porque as coisas que eu comprei pra fazer o meu cenário novo tá chegando, galera. Vai ser um cenário muito louco, galera. Tudo com item de colecionador de Naruto, de Dragon Ball. Vai ficar muito legal pra fazer os vlogs, beleza? Então, esse daqui vai ser o último vlog nesse cenário aqui, beleza? Então, mano, o próximo vai ser muito lindo. E também vai ter uma câmera nova pra gente gravar os próximos vlogs, beleza? Então, meu, releva isso aí hoje. Mas, mano, o vlog de hoje vai compensar o cenário. Juro pra vocês, galerinha. Não pode ficar com a fladeira aí. Suave. Ó. Fica aí. Vou esperar que isso acabar. Bom, o que eu quero falar no vlog de hoje pra vocês, galerinha? Eu quero falar pra vocês o que eu achei do episódio 24 de Boruto, do anime mesmo. Que, mano, pra mim, foi um dos episódios mais legais que teve. Sério, foi muito louco. Muito louco mesmo. Bom, pra mim, o anime de Boruto tá ficando cada vez mais legal. E tá ficando cada vez mais interessante de assistir. Então, se você não começou a ver o Boruto ainda, mano, vê, mano. Porque tá ficando muito legal, sério. Tá ficando muito legal, sério. Muito, 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 muito. Eu tô muito animado pro anime, sério. Eu queria que saísse, mano, sei lá, uns 92 episódios por semana. Sério. Um episódio de 20 minutos é muita pouca coisa. É muita pouca coisa. É muita pouca coisa. É muita pouca coisa. O episódio, já pra começar pelo nome dele, já foi Boruto e Sarada, né, mano? É um chip que eu acho que todo mundo... Mano, todo mundo gosta, aliás. Todo mundo tá esperando a Sarada e o Boruto ficarem juntos, né? Igual eu, na minha série de Boruto que eu fiz, que eu tô fazendo, na verdade, né? Aliás, tem daqui uma hora o episódio de Boruto, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? E pra você não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui embaixo, galera. Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. Inscrever-se pra você se tornar um ninja da vila com a gente. Então, vem com a gente fazer parte dessa vila. Vai, vai, vai. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Então, continuando. Bom, o Boruto e Sarada, pra mim, eles têm que ficar juntos, mano. Sério, pra mim, eles têm que ficar juntos. Por alguns motivos. O primeiro, o primeiro que eu, mano, acho que é o melhor motivo do mundo, velho. Sério, é o melhor motivo do mundo. Bom, um dos principais motivos que eu acho que eles têm que ficar juntos é o seguinte. Mano, eles vão juntar Chakra Uchiha, Chakra Uzumaki e Chakra Ryuka. Vocês têm noção o que que vai virar isso, esse filho? Você tem noção o que que vai se transformar nesse filho, velho? Mano, vai ser o novo, sei lá, vai ser o novo deus do mundo shinobi. O cara vai ser muito forte, velho, muito forte. Eu tô muito ansioso. E se ele chamar Saruto, sério, se ele chamar Saruto, galera, sério, eu vou pintar o meu cabelo de todas as cores possíveis, mano. Porque não é possível, mano. Se ele chamar Saruto, eu paro. Eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro. Sério, eu vou chorar de emoção se ele chamar Saruto. Então vamos parar de enrolação, galera, e vamos para os pontos que eu quero falar para vocês. Por que esse episódio, na minha opinião, foi um dos melhores? Por quê? Bom, esse vídeo tem spoiler, então se você não quer ver, é, tem spoiler, vê primeiro o episódio e depois você vem aqui e assiste o vídeo, beleza? Então, vamos lá. Bom, pra mim ele foi muito louco, esse episódio, por quê? Bom, primeiro, a aparição de todos os cagos, mano. Sério, aquela hora que aparecem todos os cagos, sabe, mano? Foi muito lindo, cara, foi muito lindo. Tipo assim, a gente vê quem tá, tipo, no posto de Hokage, de Mitsukage, de Kazekage, tá ligado? E, mano, vê quem tá no posto, vê os cagos atuais, foi uma coisa muito louca, velho. Foi muito legal ver, sério, foi muito louco ver, mano. Sei lá, o cara aparecendo cheio de areia, assim, tá ligado? Foi muito, muito legal. Sério, 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 sério. O Haikage chegando com aqueles trovãozinhos, assim, sério. Foi muito massa, foi muito massa mesmo. Mas, na minha opinião, velho, eu preferia os cagos antigos, sabe? Tipo assim, eu queria que fosse, assim, tipo, Naruto de Hokage e os cagos antigos, tá ligado? Porém, mano, eu falo isso porque só apareceu um episódio, os cagos novos, né? Vai saber como eles estão atualmente, vai saber se eles não estão muito mais fortes que os cagos antepassados, tá ligado? Então, eu não vou falar, tipo, ah, eu prefiro os cagos antigos, porque eles só apareceram um episódio, tá ligado? Mas bem provável que eles sejam muito fortes, sério, muito fortes mesmo. E eu tô muito ansioso pra saber quão fortes esses cagos estão, sério. A gente sabe que o Naruto tá forte, né? O Naruto é o cara mais forte do mundo do Shinobi, ele e o Sasuke, né? E o Gaara também, né? O Gaara a gente sabe que ele tá forte também. Mas os outros, vai saber o que eles fizeram, vai saber se eles treinaram, se eles fizeram alguma coisa, tá ligado? Porque, mano, pode acontecer o que a gente nem imagina, sabe, no mundo lá. Outra coisa que eu achei bem legal nessa reunião dos cagos, galerinha, foi o seguinte. Tipo assim, todos os cagos lá estavam falando que, tipo assim, a geração futura, tipo assim, os filhos dele, e, tipo assim, não iam ter forças pra ganhar desse novo inimigo, né? Esse novo inimigo que é mais forte, até que é a própria Kaguya, sabe? Eles estavam falando, ah, a gente não vai ter força pra derrotar esse inimigo, a geração futura não vai ter força. Então a gente tem que derrotar essa geração aqui e tudo mais. E eu achei bem legal, mano, o Gaara e o Naruto, eles acreditando na geração, sabe? Eles acreditando na geração futura. E eu achei muito legal isso, muito legal mesmo. Porque, meu, é um raciocínio, tipo assim, já que tem um anime novo, bem provável que o Boruto, a Sarada, sabe? O Shikadai, eles vão ser mais fortes que os próprios pais, tá ligado? Não tem sentido, tipo, retrocedo que, tipo... Retrocedo? Não sei. Não tem sentido assim você voltar à força. Você tem que ficar mais forte que o seu próprio pai, tá ligado? É meio que uma lógica isso. Então, meu, é claro que eles vão ser mais fortes que, tipo, o Naruto, que o Sasuke, que o Shikamaru, tá ligado? É óbvio que eles vão ser mais fortes, mano. Então, eu achei bem legal o Gaara e o Naruto, eles apoiando, eles acreditando na geração futura, né? E uma coisa que eu tô muito ansioso pra ver, meu, que apareceu lá no filme do Boruto, sabe? Mano, é o filho do Gaara, mano. Há boatos, mano, que ele consegue, tipo, controlar a areia magnética, mano. Um bagulho muito louco. Eu tô muito ansioso pra ver ele, mano. Sério. Se realmente for... Mano, ele vai ser muito forte, mano. Vai ser muito forte. Sério. Eu tô muito ansioso pra ver isso. Sério. O segundo fato, galerinha. Esse novo inimigo que vai ser mais forte, até que a própria Kaguya, será que vai ser o Kawaki logo de começo? Eu acho que não é o Kawaki ainda. Sério, galera. Eu acho que ainda não é o Kawaki. O Kawaki vai ser bem lá pra frente, tá ligado? Bem no futuro. Eu acho que esse novo inimigo deve ser, sei lá, o Mimoshiki, algum membro do clã Otsutsuki, tá ligado? Ou até mesmo, mano, algum ser de outro planeta, tá ligado? Vocês não viram que o Sasuke, ele tá investigando os seres mais fortes que a Kaguya de outros planetas, de outros mundos? Então, e se for alguém assim desse tipo, tá ligado? Alguém de outro mundo que a gente nunca viu no universo de Naruto. Se a gente vê, sei lá, um Otsutsuki novo, tá ligado? Ou até mesmo o Kawaki, né, mano? Pode ser o Kawaki logo de casa. Eu tô... Ei, toma o Kawaki, tá ligado? Mas eu acho que não vai ser ainda, mano. Quem vocês acham que é esse novo inimigo? O Kawaki, um membro novo do clã Otsutsuki, o Mimoshiki. Quem vocês acham que é esse novo membro? Deixe aqui nos comentários porque eu quero ver a opinião de vocês, beleza? A minha opinião, velho, é que, ó, pode ser duas. Ou é um membro do clã Otsutsuki, ou é um, tipo assim, um ser que a gente nunca viu no Naruto, sabe? Tipo assim, um ser de outro mundo, de outro planeta. Eu acho que é isso. Eu acho que não vai ser logo assim, tipo, o Kawaki logo de cara, sabe? Mas, mano, eu tô muito ansioso pra ver o Kawaki, sério. Meu Deus do céu, mano, sério. Eu tô muito ansioso porque, mano, a primeira cena do anime de Boruto foi ele e o Boruto lutando na vida toda destruída e o Kawaki fala assim, eu vou te mandar pro mesmo lugar que eu montei o sétimo Hokage. Aí ele, tipo assim, faz assim com a mão e começa tudo, tipo, ficar vermelho, a marca vermelha. Aí o Boruto pega a bandana dele assim e coloca, enquanto eu for um shinobi, tá ligado? Eu não vou deixar isso acontecer. Aí ele amarra a bandana, ele amarra a bandana que tem um risquinho aqui, mano, que eu acho que essa bandana é do Sasuke, porque o Sasuke que eu acho que vai treinar o Boruto, ele coloca, pega a espada assim, tá ligado? E a marca azul, mano. Pra quem não sabe, a marca vermelha quer dizer, tipo, ódio, guerra, tá ligado? E a marca azul quer dizer paz, então um vai trazer guerra e um vai trazer paz, tá ligado? Então vai ser um negócio muito louco! E a primeira coisa que eu achei bem legal nesse episódio, galera, foi a relação entre o Boruto e a Sarada, sério. Eu achei muito legal, velho, sério, eu achei muito legal. Eu achei até legal o Mitsuki, mano. Ele é meio, tipo assim, sem reação, sabe? Tipo assim, ele não sabe o que ele fala. O que ele fala pra ele é o que tá certo pra ele, sabe? Ele fala sem pensar, digamos assim. Ele chegou assim, vocês formam um belo casal, tá ligado? E eu achei muito legal isso, mano. Porque eu acho que realmente eles vão virar um casal, sério. Eu acho que, mano, acho que todo mundo que tá assistindo o anime tá torcendo pra eles virarem um casal. O Boruto e a Sarada. E eu acho que eles combinam muito. Eu acho que eles combinam muito mesmo, sério. Então, mano, minha opinião é que, mano, eles vão ficar juntos sim no anime, tá ligado? E, mano, eu achei bem legal, mano, que o Boruto, ele é, tipo assim, bem parecido com o Naruto quando ele era criança. Querendo chamar atenção pelo fato do pai dele ser Hokage. Não ter tempo pra, tipo, cuidar dele, brincar com ele. Ele quer chamar atenção do pai dele, tá ligado? Assim como o Naruto quando ele era criança. Ele queria chamar atenção da vida, tá ligado? Mas o Boruto, ele é muito mais, tipo assim, capetinha do que o Naruto, velho. Ele quer chamar atenção de, tipo, toda hora, tá ligado? Igual, tipo assim, o Naruto tava naquela... no telão, sabe? O Naruto tava anunciando que já faz 15 anos que acabou a Grande Guerra Ninja, tá ligado? E que as nações vão continuar unidas e tudo mais, né? Aí o Boruto faz um sorrisinho, tipo assim... Mano, eu achei muito engraçado. Porque ele sempre quer fazer merda, sério. Ele sempre quer fazer merda, mano. Meu Deus do céu. Aí ele sobe aquela... O monumento Hokage, né? Com um balde de tinta gigante, tá ligado? E a Sarada vê ele, tá ligado? A Sarada vê ele e eles começam a lutar, entendeu? E a Sarada, mano, já tá com o Sharingan, mano. Isso foi uma coisa muito legal também. E eles começam a lutar. E dá pra perceber, mano, que o Boruto já é bem forte, mano. Porque a Sarada teve problemas com ele, mano. Já com o Sharingan. O Boruto não tem quase nada ainda. O Boruto não consegue fazer um Rasenha. O Boruto só faz o clone da Sombra e tá aí junto, por enquanto. A gente não sabe as habilidades do Boruto ainda, tá ligado? E, mano, foi muito legal, mano. Tipo assim, o Boruto fala assim... Ah, eu acho que é um empate isso. Senão eu ia morrer, tá ligado? Aí ela fala assim... Ah, que legal. Aí, mano, era um clone da Sombra, velho. E ele cai com a corda, tá ligado? E começa a pichar a cara do Hokage, mano. Sério, essa cena foi muito engraçada, mano. Muito engraçada. Mano, sério, pra mim esse episódio foi um dos melhores. Só não foi melhor o episódio que o Shin Uchi aparece, tá ligado? E eles começam a lutar. Mas, mano, tá ficando cada vez mais legal o anime de Boruto. Sério, eu tô muito ansioso pra saber, tipo... As habilidades do Boruto, o que ele vai ter, o que ele não vai ter, tá ligado? A Sarada... Nossa Senhora, a Sarada vai ficar forte também, tá ligado? Eu acho que ela vai ficar mais forte que o Sasuke. Mano, eu tô muito ansioso pra ver os próximos episódios. Como eu falei, mano, podia sair mais episódios por semana. Porque eu não aguento de curiosidade. Agora eu quero saber quem é esse inimigo novo. Eu quero saber como que eles vão vencer, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, eu vou surtar. E a última coisa que eu quero falar, galera, é que, tipo assim, vai ser uma coisa bem legal. Tipo, ver que, tipo assim, vai lutar junto. Boruto, Sarada, Sasuke, é... Nossa, eu travei. Bom, outra coisa que eu quero falar, garinha, é que vai ser bem legal. Tipo assim, o Boruto, a Sarada, o Sasuke, o Naruto, tá ligado? A Hinata, todo mundo, tipo assim, a geração passada e a geração futura lutando junto com esse novo inimigo, mano. Vai ser algo muito épico, eu quero muito ver. Sério, eu tô muito ansioso pra ver tudo isso, mano. Meu Deus do céu. Mas, bom, galera, lembrando que tudo isso que eu falei aqui é a minha opinião, beleza? Vocês podem ter opinião diferente de vocês. Então, se você tem alguma opinião diferente, acha que, tipo assim, alguma coisa não vai acontecer que eu falei, tá ligado? Se tem alguma opinião, mano, deixa aqui nos comentários que a gente pode debater, galera aí. A gente pode debater, tipo, sobre esse assunto, porque eu acho bem legal a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, porque é muito legal mesmo, carinha. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou, o que você acha que vai acontecer no anime, beleza? E também deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante, beleza? Então, se inscreve aqui no canal também, vem se tornar um ninja aqui na vila com a gente, beleza? E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Porque é muito importante também, beleza? Bom, eu tô pensando em fazer semana que vem, galera, um vídeo sobre os nojuts. O que vocês acham? Sobre os olhos que tem no anime Naruto, tá ligado? Porque eu acho que vai ser um negócio bem legal. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça, ou não, um vídeo só de olhos. Sharingan, Inegan, Miyakugan, Tenseigan, Mano, Jogun, entendeu? Tem muito olho louco que, mano, eu posso fazer, beleza? Então, deixa aqui nos comentários temas que eu posso fazer de anime de Boruto, de Naruto, porque eu quero fazer com vocês vídeos muito legais de vlog, beleza? Então é isso aí, é isso aí. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou e... É nóis! Fui!